Oi gente, luto no cinema, luto na TV, pois é, quem viveu os anos 1980 e 90 com certeza curtiu a série Magno, pois é, Gordier e Mosley era o piloto Calvin, TC Calvin, que fez muito sucesso, participou de mais de 150 episódios dessa série que até hoje tem muitos fãs aqui no Brasil e em todo o mundo. Nesse último fim de semana, segundo a filha, ele sofreu um acidente de carro e acabou falecendo no último domingo 7. Segundo Ches Mosley, seu pai se envolveu em um acidente de carro na semana passada e desde então estava em estado crítico. Ainda de acordo com ela, o ator estava sem movimentos nos ombros para baixo. Ele odiaria qualquer choro feito em seu nome. É hora de celebrar o legado que ele deixou para nós, disse sua filha ao anunciar sua morte. Eu te amo, papai. Você me amou também. Vou cuidar da mamãe por nosso amor. Foram 60 anos bem vividos, de muita alegria, descanso e em paz. Claro que a série Magno vai continuar sendo exibida e claro que vai ter fãs pelo Brasil e pelo mundo aproveitando esse momento para mandar sua oração, para mandar sua mensagem. Então curte, comenta, compartilha, foco social, descanse em paz, Mosley. Tchau, tchau.